Uma forte tempestade de neve nos Estados Unidos obrigou ao cancelamento de milhares de voos. Há também estradas cortadas em vários estados norte-americanos. Este é o cenário de cidades inteiras que ficaram cobertas de neve, que em muitos casos ultrapassou os 30 centímetros de altura. Os pisos gelados têm causado muitos acidentes. As temperaturas atingiram 15 graus negativos. Nova Iorque é uma das cidades mais frias nesta altura do ano. A partir de quinta-feira, nova frente gelada do Ártico deve atingir ainda com mais força algumas regiões dos Estados Unidos.